O Franklin está escolhendo uma casa para alugar. Ele já fez isso outras vezes e teve aquela situação desagradável de ter que conseguir um fiador. A gente tem que ter uma pessoa que tem um imóvel para poder servir de fiador para a gente. E muitas vezes a pessoa não está disponível, ela tem que ter um imóvel, ela tem que ter uma renda, justamente para suprir caso você não tenha condições de estar arcando com o valor do aluguel. E isso dificulta bastante. Franklin dessa vez vai optar por fazer um seguro aluguel. É como um tradicional de carro. Nesse caso, garante que o locador do imóvel não fique no prejuízo e o locatário não tenha que se desgastar pedindo favores ou comprando títulos de capitalização, por exemplo. Aí você paga uma determinada quantia, que é o seguro, e você tem essa segurança e essa liberdade de você estar procurando um imóvel melhor, verificando as taxas, e você consegue ter essa liberdade de escolha sem precisar de uma terceira pessoa estar negociando junto com você. Nicolas é corretor de seguros e explica como funciona o serviço. A seguradora passa a ser o fiador para quem contrata. E por meio de uma análise que faz em relação à finança, do CPF, de toda a movimentação financeira, acaba que consegue uma pólice que vai garantir o dono do imóvel. Garante o dono do imóvel em caso de inadimplemento do pagamento do aluguel, garante o dono do imóvel por não pagar as questões de água, luz. O custo geralmente é cerca de 5% do valor mensal do aluguel. Varia muito em relação a cada CPF. Então, assim, a pessoa tem uma capacidade financeira boa, então ela consegue ali um desconto, então a seguradora consegue um desconto. A pessoa não está tão bem, mas ainda consegue fazer o seguro de fiança, passou na análise, então vai ali a partir de 5%. É possível fazer o seguro que inclui, além do valor do aluguel, gastos com água, energia, condomínio e até pintura. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, essa modalidade de seguro aluguel tem feito com que aquela figura do fiador fosse cada vez mais dispensável. Prova disso é o crescimento das seguradoras que oferecem esse tipo de serviço. 15% só no último ano. Nós sabemos que ainda tem algumas pessoas que utilizam outro tipo de garantia na hora de alugar o imóvel, mas o fiança alocatista é, sem dúvida nenhuma, o mais seguro, eficiente e econômico. Você tem a possibilidade, por exemplo, de dividir o valor do prêmio do seguro, que é o valor que você paga por aquele seguro, pelo prazo do contrato. Então, se você tem um contrato aí de 30 meses, 36 meses, nós sabemos que você pode parcelar esse pagamento durante esse prazo todo.